Senhor Presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, queremos manifestar a nossa preocupação mais uma vez com os serviços e os servidores públicos do município de Bauru. Olhando ao nosso plenário, nós conseguimos observar mais uma vez o que nós já vimos neste mesmo período do ano passado, o plenário cheio de servidores públicos municipais, em função da oferta que o Executivo lhes fez de reposição salarial para este ano. Acontece agora a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Os servidores públicos correm o risco de não terem a possibilidade de ter em seus vencimentos a reposição inflacionária do ano passado. Ora, o ano passado já não foi reposta a inflação. Se não repor este ano... Se não repor este ano, contando 8,5% do ano passado com 10%, nós chegamos a 18%, mais a inflação de janeiro, fevereiro e março e mais a inflação que vai ocorrer durante o ano, certamente os funcionários estarão perdendo aí próximo de um terço dos seus vencimentos nesses três anos. Há que se entender que os servidores públicos municipais são profissionais de suas áreas, concursados e trabalham para o sustento próprio e de sua família. Servidor público não é voluntário, é profissional, que vive do seu trabalho. É muito cômodo nós dizermos que a Prefeitura está no limite prudencial dos seus gastos com o funcionalismo público. Mas o ano passado já foi dito a mesma coisa e a pergunta que se faz é, durante um ano, o que foi feito para garantir a reposição salarial dos funcionários para este ano? Nada. Já foram demitidos três funcionários de livre nomeação e parece que um foi recontratado. Aí alguém vai falar, ah, mas são poucos os servidores de livre nomeação. São poucos, mas já é um pouco a mais para compor. O Poder Executivo precisa gerenciar as suas finanças, de forma que seja uma saúde, que tenha uma saúde financeira. Se o ano passado estava no limite prudencial e não deu o aumento, teria que ter gerenciado as suas finanças, de forma a reestruturar o serviço público, para que esse ano ele pudesse repor a inflação, inclusive do ano passado. O que nós vemos é que nada foi feito e nada tem sido feito. Nós estamos assinando o PAC Asfalto. Ah, não tem nada a ver. Tem a ver sim. PAC Asfalto tem contrapartida. Contrapartida é dinheiro do município. O município vai ter que gastar muito na contrapartida do PAC Asfalto, fazendo as calçadas. E a nossa cidade está toda esburacada, que teria que gastar também. O que acontece é uma somatória de despesas e estabelecer-se o que seria prioridade para o município. Prioridade é pagar o salário dos servidores, de forma que eles possam continuar prestando um bom serviço ao município e à população. E o que a gente vê é que a prioridade do Poder Executivo não tem sido esta neste momento. É lógico que, se quisesse, poderia ter equacionado o quadro dispensado àqueles de livre nomeação, de forma que pudesse garantir a reposição no salário dos servidores. Tenho evitado de falar na tribuna, não falei nenhuma vez, a respeito do que acontece no meio político-administrativo do nosso país, na esfera federal. Mas, essa última semana, infelizmente, nós chegamos a patamares insustentáveis. Não sou de falar de partidos, até porque o partido é feito de pessoas. Eu falo de pessoas que estão administrando, independente do partido que seja, seja do meu partido ou de qualquer outro partido, o mínimo que pode se pedir de um país sério que vive dentro da legalidade, é que se permita investigar. O mínimo, havendo dúvidas sobre o comportamento de um ente administrativo, o mínimo que se pede é que se investigue para apurar. E o que nós vimos nessa semana, foi imposições para que não se investigue. Não estamos falando em prisão, em condenação. Estão impedindo que se investigue. E eu acho isso absurdo. Investigar é um direito da população, das massas, de encontrar e responsabilizar aqueles que cometem atitudes equivocadas na administração do serviço público. É uma pena que o Brasil tenha chegado no patamar que chegou. É uma pena que nós estejamos sendo chacota no mundo inteiro, em função do que acontece dentro do nosso país, os desmandos que estão acontecendo dentro do nosso país, atropelando totalmente a legislação, o bom senso e a probidade administrativa. Espero que, pelo menos isso, que vai demorar de 15 a 20 anos para compensar a perda que tivemos nesse período, que sirva de alerta aos senhores eleitores, principalmente para aqueles que falam eu vou votar em qualquer um, porque é tudo igual. Não é tudo igual. Todas as nossas empresas públicas estão falidas porque retiraram de lá o dinheiro arrecadado. Empresas privadas estão fechando suas portas, as internacionais estão deixando o nosso país. Nós não temos dinheiro para a saúde, não temos dinheiro para manter Correio, para manter os fundos de pensão, para manter a Petrobras e uma série de outras empresas, porque elas foram saqueadas e o seu dinheiro todo desapareceu nas uniões impróprias que aconteceram por aí. Então, político não é tudo igual, não. Tem vários tipos de político. Está na hora do povo brasileiro entender que não é tudo igual e que não tanto faz quem está lá, não. Não tanto faz, porque fazia muito tempo que o Brasil não chegava no patamar que chegou neste momento de desemprego e de falência institucional de todas as suas empresas. Não faz, não é tudo igual, não. E não estou falando de partidos, estou falando de pessoas. Pessoas competentes, administradores, sérios, honestos, capazes. É claro que tem. A cada eleição surgem nomes novos para concorrer no meio político. Nós é que temos que escolher melhor aqueles que nos representam, aqueles que administram a coisa pública, aqueles que administram a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Não é qualquer um, vou votar em qualquer um porque é tudo a mesma coisa. Esse é o grande mal do nosso país. Não é todo político que é corrupto. Se o político aquele é corrupto, é porque você elegeu o corrupto e colocou no cargo político. Agora, quem quer ter o trabalho de analisar a vida passada do candidato? Quem quer ter trabalho de saber quem é? Ah, é tudo igual, eu voto em qualquer um. Então, agora, nós estamos como estamos porque nós votamos em qualquer um. O que está refletindo no desemprego, no nosso bolso, na alta que nós vemos nos mercados, é tudo por eleger qualquer um. Nós precisamos eleger administradores, sérios e honestos, capazes de conduzir o nosso país para um progresso, para um crescimento cada vez maior. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.